Não tinha tamanho, não tinha estrutura, não tinha espada, não tinha armadura Era o som de Deus, confiava em Deus Levante essa cabeça, abençoa logo os filhos teus Pegue a tua fula e comece a girar Olá pessoal, tudo bem? A Davi da Tecnologia aqui com você, a Eterlânia Lima, tá bom? Então nós vamos hoje trazer aqui algumas informações sobre como você ter uma TIX O que é uma TIX? Uma ferramenta Uma ferramenta para você trabalhar, uma ferramenta digital e desenvolver um design Você pode desenvolver um cartaz, um trabalho E nós estamos trazendo para você essa possibilidade ao vivo hoje De mostrar aqui para vocês um aplicativo que eu usei hoje, uma arte Que está na minha rede social É aí no meu perfil do Instagram Eterlânia Lima Oficial Está no Facebook também, Eterlânia Lima E na minha página, da minha empresa O perfil Elo 3 Licitações Que é Eterlânia Lima e Loreto Licitações, tá bom? Então, esse aplicativo é top Eu gostei, eu não sei se você vai gostar Tem algumas artes aqui que eles colocam gratuitas É bem reduzido É a quantidade de artes gratuitas, tá? Tem essa questão Mas tem umas funcionalidades aqui Bem legal Para quem é webdesign Para quem está trabalhando com É o desenvolvimento do design Quem vai desenvolver o cartaz Para você, tá bom? Eu também estou aqui Com uma novidade para vocês O nosso projeto está crescendo E o nosso trabalho educacional cresce junto Você vai poder contar comigo E com a nossa assessoria Para ensinar você Muita coisa boa Você trabalhar usando as ferramentas digitais Tá? E vamos juntos caminhando Então, eu comecei esse design Que eu fiz aí na rede social hoje Do zero Eu vou mostrar para vocês E vocês também podem iniciar com uma foto Essa foto vai servir de fundo para você Ou você remove E coloca um fundo Mas eu vou começar do zero aqui, tá bom? Só para vocês terem uma noção Existem vários formatos Eu vou para a mídia social Eu quero falar para você o seguinte Para mim Eu uso o formato quadrado Sempre nas minhas redes sociais Eu compartilho a arte do Instagram no Facebook O que é que você acha? Você gosta? Ou você acha que tem que ter Um outro tamanho adequado para o Facebook? Eu já observei que no story E também no feed Nós podemos ampliar ou diminuir O tamanho da arte É uma proporção não muito grande Mas dá para ajustar Eu particularmente Essa é a minha opinião Da Davi da tecnologia Tá? Sou CEO Na minha empresa Eu estou satisfeita de usar esse tamanho quadrado Quem gostar Dá um likezinho aí no vídeo Diz eu concordo Não concordo Mas nós estamos juntos Veja bem Eu selecionei aqui o quadrado Vamos então Ver aqui o que nós podemos fazer Eu achei top Esse aplicativo Gente Você pode colocar fotos Você coloca texto Gráficos Fundo Efeitos Fotos De IA Inteligência artificial Depois eu vou Eu vou fazer um outro vídeo aí Vou liberar essa arte De IA Para a gente ver Como fica Nesse plano Daqui desse aplicativo Bancos de imagens Eu vou logar Um banco de imagens Vou mostrar para vocês Onde eu encontrei Aquele astronauta Que você Viu Tá? E vou Primeiro Vou fazer o seguinte Vou colocar um fundo Tá? E depois eu vou mostrar Para você Que na arte Que você viu aí Na minha rede social Tem um astronauta Bem diferente Como é que eu Coloco ele aqui Eu escolhi um fundo Para aquele Desire É Aqui tem vários Fundos Gente Coisa Legal mesmo Legal Tá? Vou mostrar para vocês Umas artes Belíssimas É um Aplicativo Muito rico Na qualidade E esse aplicativo Ele correspondeu Às minhas expectativas Para quem quer Criar A arte E para quem quer Já ter Um design Só para editar Né? A arte editável Você tem que ter Também um design Para editar a sua arte Que no caso É o profissional Mas Veja bem Que legal Gente Olha Para quem quer Você precisa De uma boa arte Um cartaz Veja que top Tem muita bênção Aqui Viu gente Olha aí Então vamos passando Agora esse vídeo Não pode ficar Muito grande Não Que Eu estou Aqui É Precisando desenvolver Outros trabalhos Mas vamos para cima Olha que legal Coisa linda Né? Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Deixa o teu Comentário aí E eu coloquei Hoje Foi esse Esse fundo Não foi? Eu coloquei esse Mas Eu não lembro Talvez tenha sido esse Veja que top Talvez tenha sido esse Ou esse Eu estou brincando Com vocês Foi esse aqui Eu coloquei esse E Depois Eu vim aqui Procurei No banco de imagem As imagens Super top Gente Muito diferente As imagens Legal mesmo Uma bênção Olha só Olha só Quantas imagens E uma variedade Né? De Ferramentas Dentro do próprio Aplicativo Que nos Beneficia Nós que somos Webdesign Então tem Muita bênção Aqui Eu não vou falar O nome do aplicativo Porque eu não estou Sendo patrocinada Mas vamos juntos Então eu quero Encontrar aqui O Astronauta Olha aí Vou mostrar para vocês O que é que eu fiz É que esse aplicativo Tem Uma ferramenta Muito útil Top E grátis Gente Tem Muita coisa boa Aqui Mas vamos lá Vamos pegar esse Astronauta E vocês vão ver Que essa arte Está aí no meu perfil Eu não vou desenvolver Ela toda aqui Mas vocês vão reconhecer Pelo vídeo Que eu vou postar No canal TV Cabece No Youtube Deixa O teu joinha E se inscreve Gratuitamente Tá bom? Dá vida A tecnologia E aí pela TV Cabece Também Desenvolvendo Esse trabalho Com você E trazer informações Úteis Importantes Todos os dias Para o seu uso diário Olha Vamos remover o fundo Gente Veja aqui Que mágica Olha Que maravilha Show de bola Não é pessoal? Olha que beleza Eu gostei gente Eu gostei Eu vou dizer Aqui Eu coloquei Nessa posição Eu poderia Também agora Vou mostrar Para vocês Como é que a gente Vai colocar aqui Mais Uma letra As fontes Vamos escrever A Davi Da tecnologia E veja E veja Que variedade De fontes Gente Personalizadas Que você pode pegar E você pode ter Várias fontes Aqui Que você não Costuma encontrar Em todos os aplicativos A maioria Não tem As vezes É bem reduzida A variedade Bem menor Das fontes Na maioria Dos aplicativos Que nós usamos Por aí Eu particularmente Eu amei Gente Eu gostei Dessa aqui Gente É top Não é não Veja Aqui Veja que maravilha São várias E grátis Tem outras Tem outras Para você Baixar Que estão Com esse Símbolo Da coroa De ouro Olha aí Mas vamos Nessa aqui Vamos ver Eu posso Colocar Ela Branca Tá bom Vamos ver aí Um contraste Melhor Branco Tá Posso diminuir Posso aumentar Diminuir Aumentar Aumentar E diminuir Vamos Para cá Vamos Colocar Ele aqui Vamos Colocar Da vida A tecnologia Aqui Vamos Trazer Para cá Vamos Posicionar Ele aqui E Mexe Para lá Mexe Para cá Olha aí Aí Gente Tudo isso Nesse Aplicativo Tão Simples E Tem os Gráficos Tá Tem Efeitos Ao Brasil Vamos Vamos Colocar Esse Astronauta No Brasil Tem o Rio de Janeiro Aqui E Tem vários Outros Então Eu usei Aqui Esse gráfico Que vocês Vão ver Aí Que É Para simbolizar A área De TI Da minha Empresa Tá Então Vocês Já Sabem Nós Estamos Chegando Chegando Com a Matriz Em São Paulo Viu É Então Eu estou Em Pernambuco Mas a Matriz Da minha Empresa É em São Paulo E nós Temos Aqui Esse Escritório Aqui Tá bom Em Pernambuco Olha bem Tudo isso De forma Gratuita Tá Gente Então O que é Bom A gente Anuncia A gente Compartilha Curte Notícias Boas Não é Então Coisa boa Também tem Que virar Notícia Milagres Tudo isso Tem que virar Notícia Da vida Tecnologia Está por aqui Trazendo Para você Esta dica Se você Quer saber Qual é Esse aplicativo Deixa O teu Comentário Aí No Youtube Aí Embaixo Perguntando Qual é Este Aplicativo Vai Que O Proprietário Nos Convida A trazer Mais Informações Não é E Se você Gostou Deixe O seu Like Joia Tá bom Se inscreve É gratuito Aí A TV Cabence E vamos Para cima Hashtag Vamos botar Nossa Hashtag Aqui A David Da Te Te No O Di A Ok Pessoal Então aqui Você Mudando A cor Para ficar Visível E você Ainda Pode Colocar Sombras Tem Muita Coisa Boa Aqui Muita Coisa Contorno Tudo isso você pode colocar, tá bom, gente? Olha aí que maravilha! Estamos juntos! E uma novidade, esse figurinha do WhatsApp, gente, figurinha do WhatsApp, tá? Ele se transforma aqui numa figurinha do WhatsApp, essa dica e mais, vamos salvar pra finalizar. Valeu! Tô indo! Ele vai cair, o gigante não resiste, Deus está aqui, gira, roda, ele vai cair.